Fala, Incomparável, seja muito bem-vindo ao seu canal do Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar dois recursos dos aplicativos do Power BI Serviço que talvez você ainda não conheça. Então, se você está curioso para saber o que é isso, continue nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Power BI Serviço aberto. Eu acessei um workspace específico, o workspace de marketing nosso, tá? E aí, aqui a gente tem dois relatórios. Esse daqui é o mais decente e esse daqui é o mais antigo, por exemplo. Mas finge que são dois relatórios de uma mesma área, por exemplo, a área comercial, tá? E aí, a gente vai criar um aplicativo do zero, tá bom? Então, estou no workspace específico, né? Vim aqui do ladinho, selecionei o workspace de interesse e aqui tem todos os relatórios que pertencem a esse workspace. Eu vou vir aqui em cima e vou criar um aplicativo novo. Aqui ele está dizendo para atualizar o aplicativo. Por quê? Antes desse vídeo, eu tinha feito um teste, né? Para ver se tudo que eu ia mostrar estava funcionando direitinho. Então, se eu clicar aqui para atualizar o aplicativo, ele vai mostrar o aplicativo aqui ainda, mas eu já deletei ele, tá? Então, pode ser que tenha ficado algum cache aí. Então, ó, você vai clicar naquele botãozinho, vai aparecer criar aplicativo, caso você não tenha nenhum. E aí, eu vou deixar os mesmos nomes que eu tinha criado anteriormente. Marketing app, uma descrição qualquer. Aqui você pode adicionar o ícone, né? Se você quiser. Aqui em configurações avançadas, você pode, por padrão, deixar expandido ali o painel de navegação por padrão ou deixar recolhido, tá? Eu vou deixar isso aqui por padrão. Tem esses outros itens também. Vou deixar como padrão, exatamente como aparece, assim que você abre para expandir essas configurações avançadas. e vou clicar aqui do ladinho direito em atualizar aplicativo, tá? Quando você atualiza, leva um tempinho, beleza? Ó, publicado com êxito. Eu vou copiar esse link que ele mostrou aqui para mim e vou abrir numa guia nova. Beleza? Essa guia nova, já vou abrir para ela. Eu poderia clicar aqui também, né, em ir para aplicativo. Vou fechar. E agora, nessa mesma página onde eu criei, né, onde eu fiz esse primeiro... Essa primeira criação do aplicativo, eu vou vir aqui, ó, na etapa 2 agora. Então, estava na instalação, agora eu vou na etapa de conteúdo, ó. Cliquei. E agora tem as opções para a gente adicionar o conteúdo. Como eu falei, esse daqui foi um teste que eu fiz anteriormente, por isso que ele já está aparecendo aqui para mim, tá? Mas eu vou deletar para a gente fazer do zero, beleza? Espera aí. Remover. Pronto. Vou remover esse aqui também. Opa. E vou remover esse aqui também, tá? Excluir. Pronto. Então, é assim que vai aparecer para você se você estiver criando do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai clicar aqui, ó, em adicionar um conteúdo. Se você reparar, como a gente está dentro do workspace de marketing, vai aparecer aqueles dois relatórios que eu tinha mostrado para você anteriormente, certo? Beleza. E agora eu vou ter que selecionar qual dos conteúdos eu quero adicionar nesse meu aplicativo, beleza? Eu chamei ele de marketing traço app. Então, vou selecionar o primeiro e o segundo, por exemplo. E aí, vou clicar aqui em adicionar. E, beleza, ó, aqui estão os dois relatórios que a gente acabou de adicionar, beleza? Um primeiro detalhezinho, esse aqui talvez vocês já saibam, tá? Não está dentro daqueles dois itens que eu ia mostrar, mas você pode mover, ó. Se eu arrastar aqui, ó, nesse elementozinho, ó, para cima ou para baixo, eu consigo mudar a ordem dos meus relatórios, a ordem de exibição deles aqui. Alternativamente, você também pode clicar aqui nesse botãozinho da direita e selecionar, ó, mover para cima ou para baixo, por exemplo, tá? Então, isso daqui eu acredito que vocês já sabem. Só que tem um mistério aqui que talvez muita gente nunca clicou para acessar. Voltando aqui em adicionar conteúdos, a gente tem também uma opção adicionar um link, tá? Isso daqui quase ninguém sabe que existe e vê, às vezes, utilidade nisso daqui. Para que eu uso isso daqui, tá? Geralmente, quando a gente está implantando um dashboard, né, um relatório em uma área que não tem facilidade de acessar esse tipo de informação, ou seja, não está acostumado a consumir informações de dashboard, a gente tenta fazer um treinamento, obviamente, né, com os usuários, mas sempre vai ter gente nova no time que vai precisar dessa capacitação e aí, às vezes, a gente já implantou o relatório e já não está mais na empresa. Então, geralmente, o que a gente costuma indicar e fazer também? É a gente criar um mini tutorial de como a pessoa pode navegar pelo BI. Então, às vezes, ela nunca clicou, passou o mouse em cima daquele gráfico que expande, né, que aparece aquele modo foco, por exemplo, ou não sabe que tem um tooltip num gráfico específico. Então, geralmente, eu gosto de usar essa seção aqui, ó, quando a gente usa o aplicativo, para a gente colocar um tutorialzinho de como que funciona aquele conjunto de relatórios, por exemplo, ou dando dicas, né, de como a pessoa pode utilizar. Outras formas de você utilizar essa seção também é, por exemplo, quando você tem regras de negócio muito específicas que precisam ficar claras antes do usuário compreender todas as informações que estão no relatório. Então, claro, né, dentro do relatório você pode colocar algumas diquinhas de ferramenta, né, indicando como é que é o cálculo e tal, mas vamos supor que a pessoa queira dar um review geral, né, ver todos os indicadores que estão contemplados ou ver mais informações, documentação, algum detalhe desse tipo, a gente consegue usar justamente essa seção, link, para isso. Então, tutorial, documentação, regra de negócio, a gente pode adicionar esse link externo aqui, tá? Como teste, eu deixei aqui, ó, tutorial ABC e um vídeo do YouTube, tá? Você pode colocar esse vídeo, por exemplo, como não listado na sua conta e aí somente a pessoa que está acessando por esse aplicativo que vai conseguir chegar nesse vídeo, né, não vai ficar visível no seu canal, por exemplo, tá? E aí tem três opções aqui, ó, tem a opção de abrir em uma nova guia, então, repara, o Power BI serviço, ele não vai embedar o vídeo no aplicativo, tá? Ele vai deixar o vídeo disponível para quando clicar ou vai abrir em uma nova guia ou vai abrir na guia atual. Eu sempre recomendo que o pessoal abra em uma nova guia, tá? Que deixe essa opção aqui, porque é muito ruim a pessoa está num lugar, navega para outro e depois, como é que volta? Nem todo mundo, né, tem o hábito de voltar naquele botãozinho do navegador, né, para voltar onde estava anteriormente. Então, geralmente, eu recomendo para abrir em uma nova guia, quando a pessoa terminar de ver o vídeo, ela só fecha e vai voltar para a aba que ela estava anteriormente. E aqui tem a opção Sessão. O que será essa opção Sessão? Isso vem a dica 2, né, o segredo número 2 desse vídeo. Então, ó, por enquanto, vou deixar sem, vou clicar aqui em Adicionar. Beleza, ó, apareceu aqui para mim Tutorial ABC. Se eu clicar, não vai aparecer nada, por quê? Isso só vai funcionar quando estiver publicado, beleza? E agora vem a parte 2, né, a parte de Sessão. Como é que funciona essa Sessão? Basicamente, se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, do lado de Adicionar Conteúdo, ó, você tem a opção de Adicionar um Link, que é exatamente aquilo que a gente acabou de fazer anteriormente, né, e tem aqui Adicionar uma Nova Sessão. Então, clicando aqui, olha que legal, você consegue, nessa nova Sessão que eu acabei de criar, ó, vem escrito Nova Sessão, você vem nos três pontinhos, Renomear, e consegue colocar, por exemplo, Comercial Vendas. Não, vou colocar Comercial Varejo, por exemplo. Vamos supor que seja essa categoria, tá? Dentro de Marketing mesmo, não tem problema não. E aí eu vou criar uma outra Sessão, ó, de novo, e vou chamar agora de Renomear aqui, ó, vou chamar de Comercial Atacado, tá? Dando um exemplo ali. Poderia ser Marketing 1, Marketing 2, tanto faz, tá? Então, ó, tem essas duas Sessões. E aí o que você vai fazer? Isso aqui serve como se fossem pastinhas, né, de relatórios. Então, eu estou dentro de um aplicativo, que já é uma grande pasta, mas só que você consegue agrupar aqui. Então, pode ser que esse esse Workspace que você criou é de múltiplas áreas. É do Comercial, Marketing e Financeiro. Você poderia quebrar no aplicativo para que as áreas fossem divididas dessa forma aqui dentro. Ou, se for uma área só, mas um pessoal está voltado para Marketing de uma área específica e o outro de uma outra área, mas dentro da área de Marketing, você também consegue dividir aqui. Então, ó, Comercial Atacado, quer dizer, Comercial Atacado e Comercial Varejo, são as duas Sessões. Repara que ele não modifica o formato de visualização, assim, no modo de edição, né, de cada um dos itens, né, mas a gente sabe que esses três itens são os que a gente criou ali de conteúdo. E aqui em cima são Sessões. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrastar o relatório específico para a área específica. Então, ó, Comercial Atacado, ó, arrastei o Experian Marketing aqui para Comercial Atacado, tá? Então, ó, vamos ver o que esse foi. Ó, Experian Marketing, não foi, ó. Você tem que clicar bem em cima. Ó, arrastou. E aqui, Marketing, eu vou arrastar para Comercial Varejo, beleza? Arrastei, ele ficou identado. Então, ó, Sessão 1, Sessão 2, e aqui o relatório específico de cada um deles. Esse tutorial ABC, eu vou jogar lá para cima, tá? Eu não vou deixar em Sessão nenhuma. Deixa eu ver se ele vai deixar. Ó, se você não conseguir arrastando, você pode vir aqui no botãozinho, nos três pontinhos, mover para cima, beleza? vamos ver para cima, vamos ver para cima, até chegar lá em cima, se você não conseguir arrastar e ficar na posição que você quer. Não tem problema. Pronto, ó, então, essa sessão vai ficar um menuzinho, essa daqui vai ser outra, que vai ter como opção esse relatório, e essa daqui vai ser uma outra sessão, que vai ter dentro esse relatório aqui, beleza? Vamos atualizar o aplicativo, ó, deixa eu ver se está tudo certo. Ah, faltou um ponto, né? A gente tem instalação, conteúdo, agora falta o público, que eu esqueci de comentar. Então, vamos para o item 3, público. Para que serve esse público? Você pode separar as audiências de cada item que você está selecionando aqui. Então, por exemplo, vamos supor que o marketing geral, sei lá, visão executiva, né, a pessoa que mais tem acesso a informações, vai ser essa pessoa aqui, tá? Marketing App. Mas a gente pode criar uma audiência nova. Essa audiência nova, ó, se eu clicar com o botão direito, eu consigo renomear. Então, ó, vou colocar audiência A. E aqui na nova audiência, de novo, eu vou renomear e vou chamar de audiência B, tá? Então, como é que funciona isso? Basicamente, você consegue permitir o acesso específico, né, de cada um dos grupos de relatórios ou de cada relatório. Então, ó, você pode ocultar tanto a sessão inteira, ó, a sessão inteira quanto o relatório específico. Então, ó, a sessão A, o pessoal do A vai ver tutorial e Experio Marketing, tá? Então, eu posso deixar esses dois visíveis e comercial e varejo eu vou ocultar, ó, beleza? E aqui do lado, você pode definir a audiência, grupos específicos, toda a organização, né? E aqui na, é, na audiência B, eu vou fazer o contrário, eu vou deixar esse visível e esses dois ocultos, tá? Então, a audiência A tá assim, a audiência B tá assim. Então, você consegue mexer nesse, é, nessa, nesse acesso, né, do pessoal. E aí, beleza, ó, tô com tudo certinho, agora eu vou clicar, deixa eu ver se tá tudo certo, vou deixar aqui toda a organização, aqui também, aqui também. Vou clicar aqui em, é, ó, esse público-alvo não tem acesso a esse conteúdo. Então, ó, deixa eu deixar aqui todo mundo visível, esses dois estão certos, ó, esse aqui é o que todo mundo vai ter acesso, esse aqui só alguns, esse aqui só alguns. Agora sim, ó, o botãozinho ficou verde, por que que ele não tava deixando antes, né? Porque eu tinha feito isso daqui, ó, como é que a gente vai publicar, como é que a gente vai atualizar um aplicativo que ninguém vai ter acesso, né? Estão todos os olhinhos fechados aqui. A Microsoft poderia ter deixado uma forma mais fácil da gente identificar o problema, né? Mas, beleza. Então, ó, se a gente habilitar um pelo menos ali, ó, dois, na verdade, o do link não funcionou, é, se a gente habilitar, se eu deixar só o relatório, ó, ele deixa, se eu deixar tudo, ele deixa, né? O objetivo é, esse botãozinho tem que ficar atualizado, beleza? Então, ó, tutorial ABC, toda organização, comercial, atacado, toda organização, comercial, varejo, também. Agora sim, eu consigo atualizar esse aplicativo. Atualizei o aplicativo, ó, geralmente leva um tempinho, né? Deixa eu copiar esse link. E agora a gente vai testar o aplicativo como que ficou, tá? Então, ó, aqui, olha como ficou legal. Tutorial ABC, ele vai abrir uma guia nova, tá? Então, abrir um vídeo do YouTube aqui, ó, uma guia nova, quando a pessoa terminar de assistir, ela fecha, fechou, e aí ela volta para a aba que ela estava anteriormente. Então, aquela opção de nova guia é a melhor opção, tá? Então, tutorial ABC, comercial, atacado, tem um relatório só, então ele vai abrir direto esse Experian Market aqui, e consegue navegar pelo relatório, e a mesma coisa nessa outra sessão aqui, tá? Posso clicar aqui, expandir, ó, se tivesse mais um relatório, ia ter uma listinha aqui embaixo. Então, tudo funcionando. Então, gente, esses dois itens, né, primeiro, você conseguir agrupar por sessão, e depois você conseguir colocar links externos, né, dentro do seu aplicativo, é uma ótima opção para você ter as coisas mais claras, né, documentos acessíveis, assim, para o pessoal, sem ter que ficar criando botão dentro do relatório no Power BI para o pessoal acessar. Então, essa é uma alternativa bem legal. Espero que tenham gostado, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser algum conteúdo específico, não esquece de deixar seu comentário aqui, e deixar o seu like também. Ah, e lembrando que, em breve, dia 30 do 10, né, de outubro, a gente vai ter um workshop bem especial. O workshop vai ser diferente, ele não vai ser sobre o FIG, vai para o BI especificamente, mas vai ser sobre LinkedIn, isso mesmo. Se você ainda não deu importância para o LinkedIn, é uma poderosa ferramenta para você atrair, recrutadores, oportunidades, negócios, né, para você fazer negócios ali dentro, inclusive, se promover, né, então, às vezes, a gente está na nossa empresa há muitos anos, e às vezes, a gente não ganha destaque, né, tem essa dificuldade de visibilidade. Eu vou mostrar como você também consegue ter esse tipo de visibilidade, mesmo se você não quer mudar de empresa, você quer continuar na sua empresa, mas você quer crescer dentro dela. Então, eu vou dar várias dicas e vou te ajudar a montar um perfil que realmente vai fazer diferença na sua carreira. Então, ó, se você não quer perder esse baita workshop que a gente vai ter para você melhorar ali seu posicionamento no LinkedIn, não esquece de garantir sua vaga clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau.